Fala pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais esse vídeo. E se você está chegando aqui no canal agora e por um acaso não se inscreveu, se inscreva, dê o seu like e ajude compartilhando aí, indique o canal para alguém, pois isso ajuda e ajuda muito. Eu quero dizer a você que aqui embaixo, aqui nos comentários, vai ter um comentário fixado com a hashtag hashtag Edir Macedo, maior falso profeta do país. Entre nos comentários e veja essa hashtag e também comente, suba essa hashtag, dê o seu like ali e também suba essa hashtag. Comente, Edir Macedo, vamos lá de novo, hashtag Edir Macedo, maior falso profeta do Brasil. E sem mais delongas, aqui, com essa cara de sono aqui, gente, com essa cara de sono, com o meu cafezinho, tomando o meu cafezinho, vamos ler mais um relato. Agora diz, o casal de cobras do Distrito Federal. Vamos ver como diz o André Carpano, mais essa lalareta. Atenção! O conteúdo deste relato é de inteira responsabilidade do depoente. E quando eu falo André Carpano, quando eu comento alguns canais aqui, gente, é porque eu visito, eu sou inscrito, eu curto os canais, porque tem muita coisa boa também lá. Apesar do Carpano só falar muitas das vezes, eu não vi, não lembro. Tem alguma coisa, mas ele fala mais da igreja mundial. E falando da igreja mundial, temos mais relatos aqui. Tem uma pessoa importante lá de dentro que me manda as coisas. Tem áudios aqui, tem um áudio, tem algo muito interessante. Nós, mais pra frente, vamos colocar. Tá bom? É, tá bom. Vamos lá, então. O casal de cobras do Distrito Federal. Olá, Marcelo, boa noite. Na Universal, tudo vira dinheiro. Pelo visto, não está entrando grana nos cofres do Macedão. Até inventaram uma fogueira santa fora de hora, fora de época, né, gente? Denominada quebra da maldição no Monte Gerezin. Basicamente, estão entregando um envelope para o povo por um valor no envelope e fazer uma oferta por algumas maldições. Pessoal, quando eu ficar meio disperso, dar uma olhada, ler de novo aqui, é porque muitas vezes a pessoa que manda... Geralmente, pessoas do sistema religioso, eles não se preocupam com vírgula, com ponto, com nada. E, às vezes, né, aí tem pessoas que assistem aí, né, os carneirinhos da vida, Marcelo, não sabe nem o que está falando. Não, eu estou lendo, está escrito aqui, muitas vezes o relato a gente tem que dar uma interpretada aí por causa dos pontos, vírgulas e por aí vai. Não é verdade? Vamos lá. Então, a campanha, basicamente, é para entregar o envelope e tirar um valor do povo, né? E fazer uma oferta por alguma maldição. Seja na área da saúde, vícios ou emprego. E vão pôr no monte, bota aqui entre parênteses, piada. Como se para agradar Deus ou quebrar maldições tivesse que pagar. Essa historinha de ir para o monte é historinha da carochinha. Mas é para dar espiritualidade, verdade, é para dar algo místico a essa campanha. Nós vamos lá no monte e tal, vamos no monte e tal. E assim a pessoa tem que levar o dinheirinho para o Macedo, né? Mas vamos para o assunto principal do relato. O altar jovem, uma espécie de seminário preparando jovens para ser rebote. Realizada hoje em Brasília, no solo sagrado do Wagner Negrão. Até crianças do FTU tinha nessa reunião. Já que o desespero é grande para conseguir mão de obra. Os pais que permitem o jovem ouvir esse falso profeta não sabem a maldade que esse sistema aguarda. Hoje vou falar de um caso de... E o pastor fulano e o Beltrano obrigam... Não vou falar o nome deles, tá gente? Até porque, como eu sempre boto aqui no começo, o relato é de inteira responsabilidade da pessoa que manda. Eu estou aqui sendo um porta-voz lendo o relato. Mas conheço muito bem a sujeira do sistema religioso. Mas vamos lá. Então, esse caso que eu falei de uma jovem. Eles obrigaram uma jovem em 2019, na qual essa coitada foi humilhada e perseguida pela esposa do Negrão. O Wagner Negrão e o quartel-general da namorada do pastor que teve o caso lá. Os dois homens, eu não sei. Já tem que estar no canal aí, a gente procura, tá? Aqui no canal. O 01 do Gama e atual líder da terapia do amor no Distrito Federal. Primeiramente, ela iniciou seu altar jovem lá na igreja de Brasilinha. Era uma jovem que trabalhava bem. Até em ônibus ela estava só para entregar jornal. Foi uma garota sempre acostumada a ir desde pequena com a mãe. Ou seja, foi bem enganada. Assim como eu e todas as esposas que frequento. Então, quem está mandando aqui é uma esposa de pastor. A Ilude, que frequenta a Ilude desde a época da EBI até a FJU. A enganação maior. Essa menina, junto com a mãe, sempre foi na Ilude por conta dos problemas familiares envolvendo a violência doméstica do pai da menina. Fora que essa garota tinha problemas atementais. Para a Ilude, esses são os melhores, como a própria me falou. Eles são aproveitadores e gostam de explorar a mente daquela pessoa que são mais fragilizadas mentalmente. Tanto que a menina vítima, que a primeira vítima foi a mãe da menina. No lugar das obreiras, mandar ela separar do marido agressivo. Falava, faz um voto. Tipo, no lugar de separar, faz um voto. Por isso que eu digo, eu estou aqui lendo, gente. Mas tem ponto onde não é para ter. Mas tudo bem, né? Tudo bem. A gente releva isso aqui. Então, eu não estou aqui falando da pessoa que me mandou o relato. Mas, às vezes, é difícil. A gente está aqui lendo, tem que parar, olhar. Tá bom? Então, em vez de mandar ela separar, faz um voto. Vai na terapia do amor. Leva a roupa dele. E a melhor oferta. Claro. Obreiras, tudo imitando as esposas, sem caráter, que se aproveitam da vida amorosa de outras mulheres, para virar a oferta da terapia do amor. Aí, a menina, na época que era jovem, estava participando, normalmente, das reuniões. Porém, toda vez que ela frequentava essas reuniões, forçavam ela para ir para os grupos de jogo, o grupo jovem, no caso. Perguntando número, falando da reunião de sábado. Demorou até que ela foi, aí a escravidão chegou. Então, demorou até que ela foi e a escravidão chegou. Como sempre, colar envelope, entregar jornal, limpar banheiro de igreja, limpar altar, ir até lugares longes, convencer pessoas a ir nas caravanas, indo para o assunto principal do relato. Porque, se for falar de tudo, vai ser cinco partes. Aí, a garota foi para o quartel da esposa, do negrão, ficar nos cuidados da mulher do 01, da terapia do amor. Nesse período, ela estava já namorando com um rapaz, que era obreiro. Os dois estavam juntos no altar jovem. Só voltava a casar. Porém, os dois já tinham feito relação na época que descobriu que a garota estava grávida. Ela já estava no quartel-general. Aí, que o bicho pegou. Não lembro que o bicho pegou aqui. Ela queria a criança. Porém, no mesmo tempo, o rapaz queria virar pastor. Esse caso triste, Marcelo, ela teve que tirar a criança, com influência da esposa. E até seu namorado, na época que ela gostava muito. Porém, o rapaz tinha o sonho de virar pastor. E a esposa foi curta e grossa. Aqui, quem quer viver para o altar, não vai ficar grávida, não. E no mesmo tempo, o Wagner Negrão humilhou o rapaz. E chamou ele de mendigo carnal. E virgem. Que só porque viu a garota, queria usar dela e até a engravidou. E a partir daquele momento, ela estava com uma faca. Uma faca na mão. Pois, a criança seria essa criança por culpa dele mesmo. Ainda falou que Deus chamou ele para ir para o altar. E caso não houvesse, não pudesse tirar a criança, ele estaria fora do altar. Com a esposa. E viraria chacota em toda a FJU. E perante a Deus, o Gustavo, que cuidava dessa obreira, a mãe dela, nem sequer ligou. Simplesmente falou. Isso não é responsabilidade minha. Isso não é mais do alcance de Planaltina. E sim da Asa Sul. Até a polícia, a mãe da garota tentou chamar. E foi escorraçada. Pois, na época, a garota já tinha 18 anos. E queria, sim, ser esposa. E fez essa loucura. Tirou a criança. Cadê o gordinho da máfia das ambulâncias? O político contra tirar crianças para defender a vida? Pura hipocrisia. Isso de defender a vida em época de eleições. Engraçado, Wagner Negrão, que você tem um filho de caráter duvidoso. Ou seja, você pode ter filhos, né? Que, inclusive, anda de carro zero aqui em Brasília. E nem na igreja pisa. Odeia falar de Bíblia ou da Universal. Só tirou foto na mesa do Partido Pão no Natal passado, porque foi pago. Obrigado. Até porque ele não suporta nem você, nem sua igreja. Apenas quer assumir ou consumir o dinheiro. Só estamos juntando provas, Marcelo. Antes de sair dessa empresa, o Wagner Negrão vai sair junto, direto para o Fórum de Justiça. E, dessa vez, com o apoio de diversos pastores. Então, toma cuidado aí, Wagner Negrão. Toma cuidado que a coisa, a batata está esquentando para o Wagner Negrão. Bom, eu não sei se eu deixei entender direito em relação a esse relato. Peço desculpas para vocês. E também a essa esposa. Como eu disse, nada que eu falo aqui em relatos, eu falo de mim. Simplesmente, são relatos que me mandam e relatos de uma esposa de pastor que ainda está no sistema. Tá bom? Então, comente o que você pensa, comente o que você acha e não se esqueça. Vá aqui nos comentários. O primeiro comentário fixado vai ser o meu. Eu vou comentar hashtag, tá bom? Com hashtag, Pedir Macedo, maior falso profeta do país. Comente a mesma coisa. Tá certo? Forte abraço. Até o próximo vídeo.